Fala pescador e pescadora, PG aqui para mais um vídeo para o Espaço Pesca e com mais novidade que eu trouxe aí para vocês. Hoje eu trouxe para vocês aí, vou mostrar na bancada aqui a Magic Dancer da Maruri, pessoal. Já usei a isca, adianto para vocês, a isca é muito bacana, pessoal. Muito bacana mesmo. Uma querida bancada, eu vou falar bastante dessa isca. Aqui só uma visão geral para vocês, tá? É a Magic Dancer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cores disponíveis. O acabamento da isca é bem bacana, é bem acabada, o tamanho dela é muito legal. É uma isca aí com uma barbela um pouco mais comprida, tem uma flutuação muito, muito, muito legal. Vou trazer essa isca na prática aí para vocês pescando com ela. Não pensem que eu não vou trazer não, porque vale a pena, vocês vão gostar demais dela na prática. O que eu já posso adiantar para vocês, como vocês sabem, só trago isca aqui para a loja e coloco para vender quando efetivamente eu testo e eu sei que a isca é bacana. Vamos lá, vou mostrar para vocês cor por cor. Essa aqui, olha só que bacana. É meio um dourado, esverdeado com as costas pretas. Cor legal para caramba, hein, pessoal? Olha só que bacana demais, tá? É uma isca que flutua bem, tá, pessoal? Tem uma flutuação rápida aí, bem legal, dá para fazer uma chamadinha muito bacana. Nada para caramba. Essa aqui é branca, cabeça amarelo, limão, tipo de uma cor que eu gosto demais da conta. A famosa Fire Tiger, que muita gente é apaixonada. Olha que bacana, tá, pessoal? Essa aqui é um dourado meio fumê, tá, pessoal? Com as costas pretas. É um dourado mais escuro. Se você colocar aqui o dourado normal, olha a diferença, tá vendo? É um dourado mais escuro. É uma cor muito legal, um dourado fumê. Diferente, você não encontra, né, em direto. É bem legal, gostei bastante dessa cor. Coloquei as duas aqui para você comparar, tá? Dourado com as costas pretas, um dourado fumê. E um dourado com as costas brancas, tá? É um prateado com as costas brancas, né? É como se fosse um prata fumesante, um dourado fumesante. É uma cor diferente, gostei demais dessa cor. E aqui o prateado com as costas brancas, tá? Só para vocês terem uma base de comparação. Aqui, amarelo-limão, a carinha verde e as costas laranja. Bem legal, hein, pessoal? Branco-cabeça vermelha, sempre tem. Toda isca tem essa cor, não é à toa, porque pega muito, né, pessoal? Olha aqui, ó, que cor legal, pessoal. Cara roxa, transparente, com as costas amarelo-limão. É uma cor tradicionalmente lançada pela KV há um tempão atrás. Aqui nas iscas nacionais, eu tô falando aí, que funcionou muito bem. E aí todo mundo adotou essa cor, porque é uma cor que funciona muito bem, pessoal. De verdade, essa cor funciona muitíssimo bem. Tradicional branco-osso, com detalhe aí na cara, bem legal. Dá para vocês verem aí, é um queixinho mais vermelhinho, um olho preto. E a isca, com coberta todinha aí, branca-osso. 99, 95% da isca, branco-osso, tá? É muito bacana essa cor. E aí, amarelo com listas. Laranja, marca-texto. E a cara, limão. As características da isca, pessoal. Olha só que bacana. Olha o tamanho dessa isca. Ela tem 5 centímetros. A isca é pequena, bem chamativa. Ou seja, é uma isca que vai chamar muito fácil a atenção do predador, mesmo quando ele estiver manhoso, mesmo em dias com águas geladas, tá? Por comparação, pessoal, olha que interessante. Ela tem 5 centímetros, mas ela tem 6 gramas de arremesso, que é um peso muito bom para o tamanho dela. Então, é uma isca aí que você tem. Ela é pequena, vai chamar atenção, mas você tem um peso de arremesso bacana. Então, você nem precisa tanto assim de uma vara ultralight, por exemplo. Dá para você pescar com essa isca aqui, com varinha de 10 libras, 12 libras, tranquilamente. É uma isca de meia água, tem efeito sonoro, tem rato, eu vou mostrar para vocês. E é uma isca flutuante, ou seja, ela tem uma flutuação. Uma isca que dá para você fazer muito trabalho, ela flutua bem. E ela tem um rato muito bom, viu, pessoal? O rato dela é muito, muito bacana. Isca de flutuação rápida, você vai conseguir fazer uma chamadinha muito bem feita. É uma isca que nada muito bem, rebola muito bem. E pela barbelação um pouquinho, coisa mais comprida, você consegue dar um efeito legal. Se você precisar afundar um pouco mais, você consegue também, pessoal. Isca muito boa. E não sei se vocês repararam, pessoal, mas olha a garateia dessa isca. Olha a garateia. Deixa eu pegar aqui uma que está mais fácil de ver aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha a garateia dessa isca. É uma garateia bem reforçada. Então, é uma isca pequena? É, é uma isca pequena. Mas é uma isca que você consegue pegar peixes grandes, um pouco maiores. Aí 3 quilos, 4 quilos, tranquilamente. E não vai perder o peixe. Porque a garateia é reforçada. Então, é uma isca muito bacana. Trouxe para vocês. Espero aí que vocês tenham gostado. É uma isca muito legal. Essa aqui é a Magic Dancer. Não tenho o nome de Dancer à toa. Ela dança bastante mesmo. Nada muito bem. Magic Dancing da Maruri. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu. Fui.